O programa Casa do Mr. Volpe hoje está na coletiva de imprensa do espetáculo Uma Linda Mulher, o musical. Então você vai conferir entrevistas e vai conferir também trechos do espetáculo. Então o programa Casa do Mr. Volpe está apenas começando. Bem-vindos ao Teatro Santander. Fortalecer também a cultura do nosso país, patrocinando mais um espetáculo como esse. O Santander também mantém esse teatro e o 023 de Off Top e outros equipamentos culturais, como o Farol Santander, a equipe de São Paulo, o Farol de Santander Porto Alegre, patrocina o Museu da Manhã, o Museu do Ipiranga, sempre mostrando esse comprometimento do Santander com a cultura aqui do nosso país. Bom, eu estou aqui agora com o Marcelo Demetri, que é o diretor aqui do Teatro Santander. Marcelo, prazer em revê-lo depois de tanto tempo que a gente se conhece, né Marcelo? É isso aí. E hoje finalmente a gente está fazendo essa entrevista, né? Finalmente, né? Está prometido há muito tempo. Pois é. Foi uma honra aqui receber vocês, tá? E como é que está a programação do Teatro Santander? Olha, a gente está de vento em poupa, né? Gosto sempre de falar isso. A gente terminou agora o Wicked, nesse primeiro semestre, que foi o recorde de bilheteria do Teatro Santander. E agora nós estamos com a estreia de Uma Linda Mulher, né? Estamos aqui no 033 de Rooftop também com O Homem na Máscara de Ferro, que é um musical imersivo também que está incrível, com Tiago Barbosa e Letícia Soares. Agora aqui a gente vai fazer história com Uma Linda Mulher. Eu acho que realmente conseguiram juntar um elenco incrível. Os cenários estão assim, tirar o fôlego. E a gente vai fazer aqui um espetáculo também sensacional. Quem sabe não quebra o recorde de Wicked logo em seguida. Opa, vamos torcer, né? Vamos torcer. Isso aí. E coisa para o futuro aí, Marcelo? O que tem em mente? Pode falar ou é surpresa? Olha, tem muita coisa legal para o futuro. A gente já fechou nossa programação de 2024. Por enquanto eu ainda não posso falar muita coisa. Mas vocês podem ter certeza que a gente vai ter show de tirar o fôlego. A gente já anunciou a Tarsila, né? A Tarsila, a brasileira, com a Cláudia Raia, que estreia em janeiro, do ano que vem. Teremos mais uma coletiva, então, né? Então teremos mais uma coletiva, com certeza. Deve estrear no dia 25 de janeiro, que é o dia do aniversário de São Paulo. Olha, que legal! E a gente vai dar esse presente para São Paulo, que é a estreia da Tarsila. E temos dois grandes também musicais no Rooftop também, do ano que vem, que por enquanto eu ainda não posso revelar. Você vê como é que é? Ele não pode falar, gente. Mas a gente logo, logo vai estar por aqui. Em janeiro estaremos aqui. E uma linda mulher, um musical. Deu muito trabalho, né? Eu estou vendo que tem 41 cenários. Que loucura que é essa, Marcelo? Então, para a gente ter uma movimentação de 41 cenários, ter tanta movimentação de vara, só num teatro como o nosso. Porque é um teatro super tecnológico. A gente tem aqui 56 varas cênicas totalmente automatizadas por computador, que é uma coisa que nenhum teatro tem ainda no Brasil. E facilita muito, porque você imagina, para movimentar tanto o cenário, se não fosse automatizado, quantas pessoas iam estar aqui trabalhando, empurrando o cenário, puxando aquelas cordinhas que tinha antigamente. Então, agora não. Com a tecnologia do nosso teatro, fica tudo muito mais fácil. E a gente consegue fazer produções grandiosas aqui, aproveitando essa parte tecnológica do nosso teatro. E eu estou vendo aqui que, aqui no Teatro Santander, tem o famoso poço da orquestra também, que toca ao vivo, né, Marcelo? Isso. A gente tem o poço aqui, que está bem aqui atrás da gente. Tem uma proteção aqui, uma gradezinha para ninguém cair. E a orquestra toca ao vivo, como todos os nossos musicais aqui. Alguns musicais, dependendo dos musicais, a preferência da produção de a orquestra ficar no palco. Mas a maioria fica embaixo, que a gente consegue aproveitar melhor aqui o espaço do palco para fazer a cenografia. É isso aí, Marcelo, meu amigo. Eu queria muito obrigado, tá? Obrigado, foi muito legal reencontrá-lo. E vamos estar juntos, hein? Estamos juntos sempre. Um abraço para vocês. O que aconteceu? É uma rimagrela. É uma rimagrela. Eu denunciou ela de porrada. Olha, agora eu estou com ele. Jarbas, homem de melo. Eu estava fofocando com ele aqui, antes de a gente fazer a entrevista, que ele se parece com o capitão Christoph Pike, da série Strange New World Enterprise. Vou ter que assistir esse seriado agora, gente, para ver quem é esse sósia meu. Eu já joguei para ele. Ele é que é meu sósia, não sou eu que sou sósia dele. Exatamente. Jarbas, como é que foi montar esse personagem aí, hein? Que responsabilidade é essa, hein? É, uma grande responsabilidade, uma grande honra. Eu sou fã do Richard Gere, sou fã desse filme, é um clássico. Eu vivi essa época, vivi ali no final dos anos 80, 90, eu era um jovem adulto ali. Eu tenho muito carinho, eu tenho um afeto muito grande por esse filme, por esse espetáculo. Interpretar um personagem icônico, como Edward Lewis, que foi interpretado pelo Richard Gere, realmente é um desafio muito grande. E poder imprimir ali o meu trabalho em cima do que a gente assistiu com ele. Eu acho que é um grande ponto de partida você assistir o Richard Gere fazendo esse personagem, mas a gente teve a chance de mergulhar no texto e descobrir outras camadas e conseguir entender de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele estava fazendo ali, qual é que era essa configuração socioeconômica e política daquela época, né? Para entender porque esses personagens falam determinada coisa para determinada pessoa naquele momento, de determinada maneira. A gente teve essa chance de fazer esse trabalho, enriqueceu muito e eu tenho certeza que as pessoas vão amar. Tenho certeza. Quanto tempo de preparação que foi? Foi muito rápido, foi um mês e 20 dias de preparação. Só isso? Só. Mas seis dias por semana, oito horas por dia é intenso, é um mergulho muito intenso, assim. Que loucura isso, hein? É muito legal. Agora, convida eles para vir ver o espetáculo. Venha nos assistir aqui no Teatro Santander, de quinta a domingo, a partir do dia 1º de setembro até 17 de dezembro. É um espetáculo lindo, o espetáculo está realmente lindo. A música é muito boa, do Brian Adams, que é um grande compositor dessa época também. Então você vai se divertir muito, você vai se emocionar e vai sair daqui encantado, tenho certeza. Venha nos assistir. Vem, vem assistir. Vem aqui no Teatro Santander. Isso aí. Legal. Obrigado, gente. Quem diria que após um dia eu iria ver? Nos seus olhos quem eu queria ser? Há tanto pra viver, mas tenho que aprender a ser livre. Tão livre, ao lado dela me sentir bem mais livre. Tão livre, é a vida que eu pedir e jamais me permitir. Esses anos só fiz planos que eu não questionei. Que as coisas que eu conquistei, de que valem seu herdei, o caminho que eu triei pra ser livre. Livre, livre, que vontade que me deu de ser livre, mas livre, que a chance apareceu de encontrar um novo eu. E nada vai ser como antes. E nada vai ser como antes. Essa noite me mostrou quem eu sou. E o futuro que eu jamais sonhei, de repente se mostrou. E agora é a minha hora de pôr as coisas no lugar. O passado ficou de lado, vou traçar um novo plano, pra finalmente me soltar e ser livre. Livre, 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 o meu desejo não morreu de ser livre, mas livre. Eu sei santo então, eu sei o pôr as coisas no meu desejo nem na vida. Eu não soube eu. Bom, agora eu estou aqui com uma linda mulher aqui do meu lado. Que responsabilidade. Ela também, além dela ser atriz, ela é cantora, viu? Eu descobri. Como é que foi elaborar esse personagem? É um personagem icônico, né? É muita responsabilidade. É uma alegria imensa que vem com uma grande responsabilidade, porque foi eternizado pela Julia Roberts, né? Mas também foi feito pela Samantha Barks, lá na Broadway. Agora por Thaís Pisa, aqui no Brasil. Olha só! Que responsabilidade, hein, Thaís? É uma responsabilidade grande, mas eu estou fazendo com muito carinho, com muito amor. Eu emprestei muito das minhas características para a Vivian. Essa coisa de ser espontânea, moleca, que eu sou assim, tá, gente? Dá para perceber, viu? É, mas é isso aí. Mas essa mulher tem um astral assim, altíssimo, é um muito alto astral. Eu dei uma emprestada aí para ela também. Porque eu acho que a Vivian, ela tem essa coisa de ser muito espontânea, de falar o que pensa, de falar o que vem na telha, sabe? E eu tenho um pouco disso também. E vocalmente as músicas são lindas, porque as músicas são do Brian Adams, né? Não precisa falar mais nada, né? Então, assim, é um espetáculo muito gostoso. Eu espero vocês, estou aqui para fazer um convite. Vem o dia 1º de setembro, a gente estreia aqui no Teatro Santander. E estamos fazendo com muito amor para vocês. A gente faz teatro para vocês, que são esse público lindo que vem assistir a gente. E não é só 1º de setembro, hein? Tem a temporada todinha, né? Vai até 17 de dezembro. Então, venham aí, venham vocês. Venham, 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 porque não vai estender, hein? É curta a temporada. É isso aí. Obrigada, querida. Obrigada, meu bem. Tchau! Muito além daqui Eu sou mesmo aqui Em sem direção Meus sonhos estão Muito além Muito além daqui Conseguir o chamado Do meu coração Meus sonhos estão Muito além daqui Bom, Casa do Mr. Volpe hoje O programa Casa do Mr. Volpe hoje Está aqui na coletiva de imprensa De uma linda mulher O Musical E eu estou aqui com o César O César faz dois personagens Você já imaginou dois personagens? Agora, quem vai explicar isso É ele O César O que é isso? Dois personagens? César, que loucura É assim É muito divertido Muito divertido Mas ele é A gente trabalhou aqui Como sendo o mesmo personagem É uma espécie de Deus Que vai fazer de tudo Vai se transformar em outras pessoas Para juntar esse casal Tanto que o O Homem Feliz canta o seguinte Vocês vão me ver aqui ou lá Talvez em mais de um lugar O Homem Feliz é aquela cena Que a gente Presenciou aqui Exatamente Vocês estão vendo aí Vocês estão vendo aí Então é isso Então o Homem Feliz É a mesma pessoa É Deus Eu falo que eu sou O Morgan Freeman aqui Olha só Porque ele vai se transformando Para poder juntar esse casal É isso que ele tem Ele é um anjo Um narrador Que vai juntando esse casal Agora, na construção É bem diferente O Homem Feliz Ele tem o corpo dele Ele tem a voz dele E o Sr. Thompson Tem o lugar e a voz E o corpo dele Então, assim Para a gente é desafiador É muito divertido Construir esses dois personagens Até porque Na peça A transformação de um para o outro Acontece no palco Então é muito legal É muito divertido Então é isso Que legal isso aí Agora, você tem que convidar eles Para vir ver o espetáculo Vocês tem que assistir Não, precisam assistir Gente, olha só Precisam É uma ordem É uma ordem Imperativo Venham Porque é lindo É emocionante É aquele espetáculo Que você chora Que você ri Que você se arrepia Quem viveu nos anos 80 Vai se identificar com as roupas Com as cores Quem não participou Com as músicas Vai pirar Porque tem muito rock and roll Tem rock and roll Tem balada Tem ópera Tem É maravilhoso Assim É uma gama de canções Incríveis Vocês vão pirar Convida eles, então Venham assistir Não percam Uma Linda Mulher Aqui no Teatro Santander A partir do dia Primeiro de setembro E vem ver o desempenho dele Em dois personagens Por favor Obrigado César Obrigado você, mano Valeuzão É isso aí Isso aqui não é uma atração turística Vamos, vamos Todo mundo sai daqui De noite a perigo Em toda esquina É só ter fé Que o medo não domina Envita no sonho Que quer alcançar E um dia as estrelas No chão vão mostrar Como ir além do que imagina A porta está aberta É só entrar Na certa você vai vencer Bem-vindo Hollywood Uhul Sol sempre bomba Ao brilho Meu som Aiul Aiul E depois me dá O sol sempre brilha Aiul 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 Eu vejo feliz Não importa o que dizem Cadê 체kele Eu vejo Eu amo, eu sou dessa curva Não há mais que curva e raiou Kate, foi pra isso que você pegou o dinheiro do aluguel Angel, essa é a vida que divide o apê comigo Isso aqui é o Carlos Eu conheço todo mundo Você pegou quando eu tava dormindo Você não estava disponível para ser consultada Eu não acho a vida sem cana demais A festa tá só começando Vem dançar com a gente Eu não quero dançar, Kate O programa Casa do Mr. Volpe Hoje tá aqui nessa coletiva de imprensa Do Uma Linda Mulher Eu já ia falar programa Eu tô acostumado a falar programa Eu tô aqui com a Andressa Andressa, esse personagem Como é que foi construir ele? Ah, é um personagem delicioso É uma história deliciosa De uma época incrível que eu vivi Então é uma grande diversão Uma grande brincadeira poder revisitar tudo isso E é uma história que já tá no inconsciente da gente Essa história do príncipe encantado Da procura do príncipe encantado E nos anos 90 isso era tão latente Todo mundo procura o príncipe encantado Ela traz um pouco de chão pra Vivian também Ela tenta proteger a Vivian dessa vida Dessa profissão delas E ao mesmo tempo traz essa leveza De uma pessoa que vive um dia de cada vez Então é uma delícia de fazer esse espetáculo A gente vê no olhinho dela O que ela tá gostando de fazer Eu tô vendo na sua expressão Que é muito legal Você tá com aquele amor Com aquele carinho de fazer esse personagem Tô enganado ou não? Não, não tá enganado Eu adoro fazer Não só esse personagem Mas graças a Deus Eu adoro a minha profissão Eu trabalho há mais de 20 anos Com teatro musical Que legal Tenho essa honra Essa oportunidade de estar sempre no palco Então é sempre uma estreia Uma alegria imensa pra mim E um personagem desse tão divertido E é o que eu te disse Icônico e divertido Que mexe com a nossa infância Traz toda a criança interior Então o sorriso tá do tamanho certo Então convida eles pra vir ver o espetáculo Uma Linda Mulher ou Musical Isso, venham assistir aqui no Teatro Santander De quinta a domingo O espetáculo Uma Linda Mulher ou Musical E venham assistir Venham conferir, se emocionar E dar muita risada também Quem sabe você não encontra Seu príncipe encantado, né? Quem sabe Aqui, ó Tá cheio grande Aqui a plateia Quem sabe Pois é, né? Obrigado, Linda Vem Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto